Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Indy e nesse vídeo eu vou dar várias dicas para a sua próxima viagem. São dicas bem básicas, assim, que vai ajudar a relembrar, né, que a gente já não sabe mais como viajar, como que faz o planejamento. Lembrando, a gente tá numa pandemia, então não é pra viajar agora, galera. Façam o planejamento pra vocês viajarem mais tarde, quando todo mundo estiver seguro e vacinado. E essas dicas valem para uma viagem dentro do Brasil, né, pra você viajar barato dentro do Brasil ou mesmo no exterior. Então vamos lá! A primeira dica é você escolha bem o seu destino de acordo com o seu orçamento. Eu sei que muita gente sempre sonha em conhecer Londres, Paris, sei lá, Japão, Mas são lugares muito mais caros que você precisa de muito mais tempo pra economizar, pra viajar pra lá. Então se você quer viajar por mais tempo, procure países mais baratos e que também são muito, muito legais. Como por exemplo, a Hungria, Polônia, a Itália tem algumas partes que são mais baratas. Temos aí a Flovenia, que é maravilhosa, tem uma série no canal só falando dela, tem a República Tcheca, Tem vários lugares que são mais baratos, até mesmo dentro do Brasil, você não precisa ter aí necessariamente pra gramado, né, mais caro. Você pode ir, por exemplo, para Bento Gonçalves, onde é tão bonito quanto tem até mais atrações, tá? O segredo é sempre você pesquisar e descobrir os custos desse destino. Tem vários blogs na internet, como viu, o puriguria.com, que falam exatamente os preços das coisas, os preços da hospedagem, Onde ficar mais barato, quanto mais ou menos custa uma refeição também, o transporte, né, Que às vezes tem lugares que você pode ir e fazer tudo a pé, ou tem lugares que você realmente tem que ir e pegar ônibus, Pegar metrô e aí vai, né, somando mais no seu orçamento. Outra coisa que você deve levar em consideração também é a época que você irá viajar. Se você vai na alta temporada, você tem que planejar com antecedência para reservar os lugares mais baratos, Porque normalmente esses esgotam, ó, rapidinho. E aí, consequentemente, o que sobra? Sobra os lugares mais caros e às vezes um pouco até distantes do que você queria. Isso não é somente para hospedagem, mas também você concorre nos ingressos, né, que às vezes esgotam muito rapidamente. Sem falar na passagem aérea, que também sobe muito, muito, muito. Já tentou viajar antes do carnaval, só para você ter uma ideia de quão caro é a passagem? Nossa, não tem nem, não tem condições. Normalmente a alta temporada é o verão, mas se for um destino de neve, o inverno vai ser bem lotado. Por exemplo, lá no Chile, nos próprios lugares tem montanhas com esqui, resorts de esqui, normalmente são mais caros. E aí você vai ter que fazer um levantamento para qual destino você tem que ir. Por exemplo, em vez de você ir para a Suíça, né, você pode ir para a Polônia, onde você vai aprender a esquiar e pagar muito menos. Claro que as estações intermediárias, como primavera e outono, são muito melhores para viajar, as temperaturas são mais amenas, né, estão super coloridas. Depende muito do tempo que você tem. O importante sempre é se planejar, que aí você consegue pagar mais barato. A segunda dica é faça um roteiro inteligente, né, que ele, de preferência, ele faça um círculo, para que você não passe duas vezes pelo meu lugar, ou tenha que subir, tenha que voltar, ir para outro lugar, voltar e fica num negócio meio estranho. Quanto mais planejado for, menos tempo você irá perder e menos você irá gastar, justamente porque você não vai perder tempo nem dinheiro indo para um lugar muito longe só para ver um negocinho lá e aí voltar. Você tem a sua vida inteira para fazer essas viagens, você não precisa fazer tudo de uma vez, não faça tudo correndo que não vale a pena. Dê preferência para ficar mais tempo nos lugares para conhecer melhor essa cidade e numa próxima viagem você pode ir lá para outro lugar. Por exemplo, você quer fazer Londres, Roma, Veneza e aí Bélgica e, sei lá, Holanda. Dê preferência para você ficar em Londres e mais tempo na Itália, desde para fazer a Bélgica e a Holanda, que são mais próximos numa próxima viagem. Lembrando que o seu roteiro não pode ser muito engessado, porque às vezes você acaba gostando mais de uma cidade e você quer passar mais tempo lá. Então não fique assim muito fixado naquilo, deixe ser um pouquinho mais flexível só para você poder aproveitar mais a sua viagem. Essa dica é bem clichêzona, mas é que a gente precisa falar sempre que é comprar passagem aérea na promoção. Você precisa ficar de olho em alguns sites que fazem promoções de viagem e divulgam, como por exemplo, o Momondo, o Skyscanner, o próprio Melhores Destinos. Tem tantos sites aí que te ajudam a encontrar passagem baratas e mesmo o Google Flights, que é um dos buscadores de passagem barata do próprio Google, que você consegue visualizar por destinos aonde está mais barato você viajar saindo de tal lugar, por exemplo. E normalmente os dias mais baratos para viajar são de terça, quarta e sábado. Segunda e sexta são muito caros, porque normalmente são as pessoas que saíram do trabalho ou estão indo trabalhar e aí eles aumentam o preço, né? Principalmente executivos ali, por exemplo. Imagina alguém que se trabalha em São Paulo e precisa ir para o Rio de Janeiro. Consequentemente, na período da manhã vão ser mais caros, porque essa galera precisa trabalhar. Sempre foi assim, em todo lugar é assim. Passagem de trem, passagem de ônibus, sempre são mais caros nesses horários do rush. Outra coisa que você tem que lembrar é de pesquisar essas passagens sempre dentro de uma janela anônima, porque normalmente esses sites deixam cookies, né? São pequenos arquivos que lembram o site numa próxima visita. Então, eles podem aumentar um pouco o preço daquela passagem que você ficou interessado, por exemplo. Mas se você vai na janela anônima, vai ver que o preço continua o mesmo. Para você acessar essa janela, é só você criar uma nova aba anônima ou até Ctrl Shift N, se você estiver no seu computador. Já feito o planejamento, já comprou a passagem, agora você vai procurar as passagens internas, que seja de avião, seja de trem, seja de ônibus, né? Depende do lugar que você vai, tem alguns trajetos que são mais curtos que você pode viajar de ônibus. Normalmente, aqui na Europa é muito mais barato ônibus, né? Você tem até um ticket que você compra por 100 euros e consegue 5 viagens por 20 euros. Então, aquela passagem que você acha que vai sair 50, 60, vai sair apenas 20. Claro que os trens são muito mais confortáveis de viajar, assim, ó, eu adoro viajar de trem. Só que, normalmente, eles são mais caros. Tem alguns países que são mais baratos, como, por exemplo, a Itália, mas a maioria é tudo muito mais caro, assim. Se você quer economizar ainda mais viagem de madrugada, que aí você economiza uma hospedagem. Se você vai de uma capital a outra, seja dentro da Europa, seja na Ásia, você pode procurar pelas low cost, que são as companhias aéreas mais baratas possíveis. Você encontra voos, por exemplo, de Barcelona a Londres por apenas 4 euros só de ida. É muito, muito barato. Parece que não existe um negócio desse, mas realmente existe. Só que tem alguns cuidados que você precisa tomar. Como, por exemplo, você não pode ir com uma bagagem muito grande, porque eles vão te cobrar por essa bagagem. E essa bagagem vai ser mais cara que a sua passagem. Justamente porque essas companhias trabalham com carga, né? Elas transportam carga. Então, a tua mala vai ocupar um espaço nessa carga, que poderia ser, né, um preço um pouco mais caro. E, consequentemente, os passageiros são um bônus, assim, digamos. Porque você vai entrar no avião, você vai ver que é praticamente um busão aéreo, assim. Como eu já tinha falado nesse vídeo aqui. Lembre-se que você precisa calcular se vale a pena pegar essas low cost, porque normalmente elas ficam em aeroportos mais distantes e você precisa sempre estar um pouco antes no aeroporto, né? Tem todo aquele trâmite e tal. Então, dependendo do horário, se for uma viagem de menos de 5 horas, vale mais a pena você pegar um ônibus, que você vai acabar chegando mais cedo e vai gastar menos. E, claro, se você estiver viajando com mais pessoas, é mais vantajoso alugar um carro pra você ter mais comodidade, ser mais flexível quanto aos horários, né? E é muito mais legal viajar de carro com a galera. Já havia mencionado na dica anterior, quanto mais leve você viajar, mais barato vai ser e muito mais fácil. Porque imagina você carregando duas malas gigantes em cada cidade, levando da estação de trem até o seu hotel, até o seu hostel toda vez. E se vocês acham que as calçadas são perfeitas aqui, né? Tem muito, muita buraqueira, tem muito obstáculo, então leve apenas uma mala. Lembre-se de sempre dar uma olhada na passagem que você comprar da Low Cost, se está incluída a sua mala, se ela vai na cabine ou se você vai ter que despachar e pagar o dinheiro a mais. E aqui no canal tem esse vídeo aqui especial só sobre bagagem de mão, como você pode enrolar as suas roupas, o tamanho ideal e mais algumas dicas. Depois passa lá pra ver, hein? Vamos falar um pouco das dicas de hospedagem. Normalmente, pra quem viaja sozinho, a opção mais barata é ficar no hostel, né? Que seria várias camas dentro de um quarto compartilhado. Você vai ir apagar aquela cama. Quanto mais camas tiver num quarto, mais barato vai ser. Lugares que você encontra hostels por 3 dólares, por 5, por 6 dólares, normalmente é muito barato. Se você viaja em mais gente, viaja em galera, o ideal é que você procure por hostels também pra alugar um quarto só pra vocês. Ou procure um apartamento. Normalmente, você consegue alugar por alguns dias por tão barato quanto um hostel. Claro que ficar em hostel é barato, só que se você vai viajar muito tempo, vai fazer uma viagem mais longa, pode pesar bastante no orçamento, justamente porque o real está muito desvalorizado no momento. Então, às vezes, até o hostel mais barato, nas cidades mais caras, por exemplo, sei lá, Paris, por um hostel por 33, se você multiplicar pelo euro que tá agora, sei lá, 7, vai sair isso aqui, vai sair muito, muito caro. Pra facilitar nesse custo, e se você deseja ficar mais tempo em apenas um lugar, eu recomendo fazer um voluntariado. Nesse voluntariado, você vai trocar algumas horas do seu dia pela hospedagem. Ou seja, você não irá pagar hospedagem, e você irá trabalhar de 4 a 6 horas por dia, tendo 2 dias de folga, normalmente. Em alguns lugares, oferece também alimentação, transporte, tours, tem vários bônus. Eu recomendo a Worldpackers, que é uma plataforma criada por dois brasileiros, que reúne diversos voluntariados em mais de 170 países. Tem vagas no Brasil, tem vagas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, tem... Nossa, tem em todo lugar. E você pode criar um perfil lá e procurar uma vaga de voluntariado usando os filtros. Você pode fazer voluntariados em fazendas, em hostes, em hotéis, em centros holísticos, em escolas, em... Em qual país. E aí você se candidata para a vaga, se inscreve, e irá falar com o anfitrião. Se tudo der certinho, se der match ali, você pode já ir para a sua próxima viagem. Aqui no canal tem alguns vídeos direcionados apenas a voluntariado, e ainda tem mais dicas lá no blog. Lembre-se que esse voluntariado seria uma colaboração, né? Você vai estar aprendendo muitas coisas diferentes. Você pode até melhorar as suas habilidades com fotografia, pode melhorar o seu inglês, o seu espanhol, dependendo para onde você for. No meu caso, eu fiz com italiano e foi muito, muito legal. E ainda experimentar um modo diferente de viver e ver como os locais viajam, sem falar que você terá mais tempo para explorar um lugar apenas, né? Por exemplo, se você quer conhecer lá o Rio de Janeiro em Arraial do Cabo, você pode fazer o voluntariado em Cabo Frio e ainda aproveitar e conhecer todas as praias ali no período de duas semanas, três semanas ou mais. Normalmente, os voluntariados têm uma duração de duas semanas até três meses. E lembrando que não há trocas monetárias nesses voluntariados. E aqui no link da descrição eu vou deixar 10 dólares de desconto para você na sua anuidade do World Packers, se fosse você aproveitava, que agora a inscrição está valendo por 15 meses, hein, galera? Então aproveita, clica aqui e se inscreve. Última dica, mas não menos importante, é você saber todos os golpes possíveis para evitar tretas que existem aí pelo mundo. Aqui na Europa tem o golpe da pulseirinha, que eles te entregam uma pulseirinha, te dão como presente e aí depois te cobra a pulseirinha. Tem aquele que você vai assinar a lista e depois você tem que pagar a lista, mas era uma doação, mas a doação é de 20 euros. E por aí vai. São inúmeros e inúmeros golpes. Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, ó, do golpes mais comuns na Europa, para você ficar, ó, de olho. E também tem um outro vídeo se você vai vir morar para a Europa, que aí é golpes para quem vai morar, porque é um pouquinho diferente, né? A gente tem aquela ideia que o Brasil é sempre perigoso, que isso só acontece no Brasil, mas não, isso acontece em todos os lugares. Podem abrir tua mala dentro de um hostel, sei lá, dos Estados Unidos, podem roubar tuas coisas na Itália. Então, sempre é bom levar um cadeadinho, sempre ficar atento, sempre tomar aquelas precauções que a gente já aprende desde criança, né? Tomar conta das suas coisas, não deixar largado em qualquer lugar, não deixar aberto, assim, esparramado no quarto, porque alguém pode se aproveitar dessa situação. Então, quanto mais precavido você for, mais tranquilo será a sua viagem. Outro fato importante também, galera, é vocês nunca viajarem sem seguro-viagem. Em alguns lugares você precisa de seguro-viagem para visitar aquele país, como, por exemplo, aqui na Europa, você é obrigatório ter seguro-viagem. E te ajuda não somente em casos de saúde mesmo, se ficar mal, se tiver que ir para o hospital, mas até no cancelamento do seu voo, se você perder a sua mala, por aí vai. Seus documentos até, eles irão te ajudar nessa questão. Então, sempre viajem com seguro-viagem. As próximas... Peraí que deu um problema técnico aqui. Sua próxima viagem, não gostei. Planejar uma viagem perfeita com cinco dicas básicas. Não são cinco, são... São quantas dicas? Viagem... Não. E você vai na autoplane... Não faça roteiro que você vai para PQP, vai pra... Vai pra... Vai pra... Vai pra tudo. Ai, eu tenho muita sujeira nesse óculos. Quanto mais planejado for, menos tempo você vai gastar e menos tempo você... Quanto mais planejado for, menos tempo você irá perder. Menos... Essa dica é... Passageiros. Os passageiros são brindes, assim. Então, é só um ponto extra ter os passageiros. Então... E se você vai de uma capital, ou... E se você vai ficar bastigando... São o tamanho... Qual o tamanho ideal pra levar na bagagem... Na bagagem? E lembrando que não há trocas voluntárias. Quanto mais camas no quarto tiver, mais barato será a sua passagem. A gente acaba vendo todos os lados, né? Que não existe só... Trumpequim... Trumpequim, não é, gente? Então, aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha. Se inscreva nesse canal. Escreve aí qual dica você mais gostou. Se tem alguma coisa que você gostaria de adicionar. E se você puder viajar em breve, pra onde você gostaria de ir, né? Eu queria muito, muito ir pro Japão. Mas tá tão distante esse sonho ainda. O jeito é ficar por aqui, né? Vejo você no próximo vídeo. Tchau!